Onde estamos? Ah! Ei pessoal! Vocês gostam dos carros? Sei, copazinhos! Eu já me respondeu! O que é o meu carro? Eu também! O que é o meu carro? O que é o meu carro? O que é o meu carro? Vocês conhecem? Tadá! Hum! aun... É o carro, desporta! Aquele chevalé é o carro casco. Vocês viram? Vocês querem. Você vai escolher os carros. Quantos carros vocês têm? Quantos futuros vocês têm? Como uma péssima, miséria. Eu quero para mim. Eu quero para mim. É grande. Atchou. É mim. Não balança. Você vai ficar rebolando. Você vai ficar rebolando. Você tem que escolher os seus novos recados. Vocês têm que aprender 200 vezes e não te perturbar sua mentira. Não se inscreva no canal. Ative o sininho. Express.com Você vai assinar. Você tem que escolher os carros. Já descobrimos qual é o carro. Vai. Vai ter que escolher. Você vai ser. Devolve meu carro. Deu filho da mãe. Como é que você tomou o caminhão? Ei, por que você tomou o caminhão? Eu que eu pedi para parar e você não parou. Não jogue as coisas no meu caminhão. Eu sou o prescrito. Eu sou o jogador de final. Quer voltar? Eu vou levando o seu carro. Seu marido. Não sabe responder por tudo isso. Não sabe responder por tudo isso. Não sabe responder por tudo. Não pode saber por tudo. Duas óculos. Duas mentiras. 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 Ah deixa de ser chato, vai custar o celular, o celular não tem vida, o celular não tem vida, é só um desenho, ah tá brincando, isso não, sim, não sabe responder, não é menos, tá esperando o que, o que é o lixo, eu vou comprar, quanto que custa? Como assim? Quem é? Somos amigos, uau, é que é um carro de corrida, pode se computar, você não sabe responder, conto que custa, parabéns cachorro, uma vasilha branca, o prato não sabe responder tudo isso, não sabe responder, isso não pode acontecer, o carro é seu, o carro você comprou, e esse carro é meu, esse carro aqui é meu, olha que conserteu, que rabiscuço, quem pichou o carro, quem pichou? Foi você, não pode ser isso? Pode levar os dois, pode levar para o filho, um aparecimento com fora da vida tô preocupado fez descobrirmos, vamos ser, vamos ser demitidos na cidade da Nunca. Não sabe responder, que bolso, você tá bom. Eu pensei que você tinha um entrevista preso. Você não vai ser inútil. Acabou. Estava na cara que a mulher não tinha tomado os remédios. Ela estava doida. Você sempre vai ser um fracaso. Relaxa. Totalmente o contrário. Pisão. Perfeito. Tem pisão? Tem... Ei, pessoal. O que vocês gostaram? Venite se apresentando. E chegou adiantada. Eu espero aqui. Dei a volta, querida. Também está preso. Bom dia, pô. Bom dia. Eu sei que trabalhando do lado de lá, aqui é diferente. Vai levar um desses todo dia. Não sabe responder tudo isso. Eu acho que fiquei muito bem. Não sabia que você não fosse acontecer. Você vai ficar irritado. E você, no episódio 1, aparece Aquarela Toy Kids. E se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.